Depois de um mês de namoro Aconteceu nosso lobby gostoso Dentro de um motel realizado Descobri toda a verdade e nem tô preocupado Agora eu me entendo porque ela demorou pra fazer amor Mas pra mim amor não tem nem sexo nem cor Beijei sua testa e falei, bebê, fica tranquila Você vai ser pra sempre a minha menina Oh, Lili, oh, Lili Não precisa esconder de mim Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é uma travesti Oh, Lili, oh, Lili Não precisa esconder de mim Oh, Lili, oh, Lili Não tenho preconceito, eu vou te assumir Ei, Pedro Mota, como que não assume a mulher dessa, amor? Ei, que cê tá doido, se você não assumiu, eu assumo, viu? Agora eu entendo porque ela demorou pra fazer amor Mas pra mim amor não tem nem sexo, nem dor Beijei sua testa e falei, bebê, fica tranquila Você vai ser pra sempre a minha menina Oh, Lili, oh, Lili Não precisa esconder de mim Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é uma travesti Oh, Lili, oh, Lili Não precisa esconder de mim Oh, Lili, oh, Lili Não tenho preconceito, eu vou te assumir O amor da minha vida é uma travesti Não tenho preconceito, eu vou te assumir Casa comigo, Lili O amor da minha vida é uma travesti O amor da minha vida é uma travesti O amor da minha vida é uma travesti O amor da minha vida é uma travesti